Super nova direção Vai ser mais complicado do que ele imagina Ah, meu beijinho Bom, eu juro que se puser isso aí pra fora O pau vai comer feio Nesta segunda, divirta-se com as confusões Dessa vovózona Filme inédito Na sua tela quente Oi Posso saber seu nome? Não Guaranaquat, por favor Promoção Quatch Abra a cabeça e apareça É sua chance de ficar famoso Tire uma foto criativa com Quatch Envie pelo correio ou por internet As escolhidas aparecem em milhares de embalagens de Quatch Participe Nossa, ficou famoso, hein? Me dá uma tora Não, eu não sei seu nome Tô brincando Abra a cabeça Guaraná é Quatch 15 minutos no banho Leva uma cor do seu cabelo embora 3 minutos para que a cor não escape como antes Seda apresenta o tratamento 3 minutos pré-shampoo Aplique o produto antes da lavagem Espere 3 minutos E lave seus cabelos como sempre Assim, a cor do seu cabelo vai ficar no seu cabelo Novo tratamento pré-shampoo Seda Color Vital Oi, aqui é a Vanessa Camargo Quer teclar? Ah, fala sério, né? Você é parecida com ela Sou eu sim Olha minha sapatilha aqui Eu também Entendo Tá? É Então, olha só Vanessa Pop, você vai adorar Escolha como você quer que as coisas sejam Se você tem 16 anos ou terá na época das eleições Tire seu título de eleitor E vote Cidadania A gente vê por aqui É verdade que você mudou pra Tim? Lógico A Tim tem a promoção recarga grátis Agora, quando eu recebo 200 minutos de ligações por mês 7 minutos mais ou menos por dia Eu ganho 40 minutos pra falar todo mês 40 minutos de recarga grátis Sem fazer nada Fred Algema essa mulher Só a Tim tem a promoção recarga grátis E celulares a preços incríveis Vale a pena vir pra Tim Hoje O agente especial Jack Bauer Vai ter apenas 24 horas Para impedir que terroristas detonem Uma bomba nuclear nos Estados Unidos Eles estão tentando destruir o país inteiro Começando por Los Angeles E você vai viver essa imprevisível aventura minuto a minuto Chega onde a bomba está Hoje Depois de Sob Nova Direção Começa a segunda temporada desse grande sucesso 24 horas Nesta terça Depois de celebridade Vamos abrir aquele sorrisão Com essa turma que adora brincar em serviço Caceta e Planeta Urgente E logo depois Cláudia Rodrigues vai pintar na área Pra tirar todo mundo do sério A Diarista Deixe o mundo dos seus filhos ainda mais macio Chegou o novo Omo Aloe Vera Ele remove as manchas mais difíceis E deixa as roupas muito mais macias Novo Omo Aloe Vera As manchas vão A macias fica A internet banda larga Parece uma coisa maior do que você precisa Rápida demais Um exagero Parecia Chegou Speed Lite Mais leve Mais simples Mas ainda assim Speed Só que Lite até no preço Menos de 50 reais por mês Perfeito Pra quem usa pouco a internet Mas não aguenta mais esperar até de madrugada Pra não pagar pulso E ficar naquele trava Peça já Speed Lite O Speed do seu tamanho Porque nem todas as mulheres são iguais Velatom é a primeira coloração Com um tratamento condicionador específico Para a cor que você escolher Um para os tons castanhos Um para os louros Um para os avermelhados E um para os tons escuros Resultado Cor radiante e brilho intenso por mais tempo Velatom a cor que você quer Com a proteção que você precisa Da vela Meu intestino era preguiçoso Há duas semanas descobri Activia E continuei tomando Todo dia Todo dia E meu intestino melhorou Tomar Activia todo dia Ajuda a regular o intestino Graças ao exclusivo Bacillus Perfume pra sua cozinha Leite tem Leite toque de frescor cozinha Foi boa a viagem? Foi ótimo Ai eu vou ligar pra reservar aquele restaurante Não, não liga daí A gente paga home Homem Com o Claro GSM você viaja por diversos lugares do Brasil E liga pelo preço de ligação local Claro Não precisa nem colocar o DDD Claro Viajou pra Salvador Quer ligar pro amigo de Salvador Só paga a ligação local Fala que nem baiano Claro meu rei Tá em Porto Alegre Fala como gaúcho Claro Tá no Rio Fala como carioca Claro meu irmão Tá em São Paulo Fala igual paulista Claro meu É isso aí É a Claro unindo as distâncias do Brasil Claro amigão Hoje não perca nem um segundo da nova temporada de 24 horas Para o agente especial Jack Bauer o perigo aumenta a cada minuto Tem uma bomba nuclear em Los Angeles E vai explodir hoje Ai meu Deus E ele vai viver sua mais eletrizante corrida contra o relógio Eu estou ficando sem tempo Hoje depois de Sob Nova Direção Começa a segunda temporada desse grande sucesso 24 horas Sob Nova Direção Oferecimento Tove Fresh Máxima proteção Não importa a roupa que você use Próximo domingo O bar mais pirado do pedaço vai ser palco do casamento mais louco que você já viu Não há dinheiro no mundo que faça uma festa de casamento aqui Não há dinheiro no mundo Mas é que faz Próximo domingo Depois do Fantástico Benoísa TVC e Ingrid Guimarães vão arrepiar E sua noite vai estar sobre Nova Direção 24 horas Oferecimento Churritos Todo sabor dos churros Com a qualidade O caro trotzdem O bar mais dootteiro O bar mais doophy Olha os sarri plate Teve Teve Obrigado.